Música O prefeito e a secretária de turismo de Paulo Lopes estiveram no parlamento para divulgar a segunda edição da Feira Agropecuária Agropolo. O evento será realizado no município entre os dias 12 e 14 de maio. Localizado na Grande Florianópolis, Paulo Lopes tem na agropecuária a principal fonte de renda. É a sua principal atividade. Nós somos um município que está localizado no litoral, mas com a pegada do agronegócio. O município cria muito gado, planta milho, agriculturas diversas. E é, talvez, ainda hoje, a nossa principal atividade econômica. A expectativa é que mais de 25 mil pessoas visitem a Feira Agropecuária de Paulo Lopes. Entre as atrações estão a realização de leilões de animais. Na sexta-feira, no dia 12, à noite, vai ter leilão de gado PO. E para nós é bem importante, porque a gente está trabalhando todo com um trabalho de melhoramento genético. No sábado, que é no dia 13, aí vai ser a tarde, no período da tarde, vai ter o leilão dos nossos terneiros e terneiras. O nosso tipo de pecuária é de cria, então nós trabalhamos muito com terneiros, que é o que a gente é forte. Desfiles de carros de boi também estão na programação da Agropolo. Muitas pessoas começam a ver os videozinhos que os produtores estão mandando e falam, ah, esse carro cantando me lembra a minha infância. Então, a gente está tentando fazer um dia com bastante memória afetiva, acolher as mães, acolher todo mundo nesse espaço. A gente está há meses trabalhando para receber todo mundo. E que seja um dia lindo para todos, um bom evento para todos.